O presidente francês Emmanuel Macron pediu calma nesta segunda-feira aos moradores de Guadalupe. A ilha localizada nas Antilhas registra uma onda de protestos violentos desencadeados pela obrigatoriedade da vacina anti-Covid para os profissionais de saúde. Macron qualificou a situação de muito explosiva. Um movimento de protesto contra a vacinação obrigatória do pessoal de saúde e assistência que se tornou uma crise social pontuada por inúmeros incidentes preocupa as autoridades. O primeiro-ministro francês Jean Castex anunciou nesta segunda-feira a criação de uma instância de diálogo para convencer e acompanhar os profissionais afetados após uma reunião com políticos da ilha. Os incidentes, marcados pela construção de barricadas, incêndios e saques de farmácias, continuam ocorrendo apesar da implantação de um toque de recolher noturno e do envio de 2.250 agências de segurança. Obrigado. 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 Obrigado.